No Conas TV de hoje eu converso com o diretor de governança e conformidade da Petrobras, Marcelo Zenkner. Nós vamos falar sobre governança e integridade e seus resultados na gestão. Marcelo Zenkner, eu gostaria de começar agradecendo a sua participação no Conas TV e te peço também para começar falando sobre complice e integridade. Qual a importância dessas práticas na administração pública e na iniciativa privada também? Eu que agradeço, na verdade eu tenho um carinho enorme pelo Conas, onde eu tive assento nos anos de 2015 e 2016, como secretário de Controle e Transparência do Espírito Santo. Vejo que o Conas cresceu e se fortaleceu muito desde aquela época. Isso é fundamental para um Estado democrático de direito. Bom, integridade e compliance, na verdade, são as duas ferramentas de trabalho do Conas. O Conas, quando pensa controle interno, por óbvio que busca aquilo que de mais moderno existe no mundo. E já desde a época que eu atuava aqui diretamente ao Conas, a gente buscava essa discussão principalmente a partir da implementação da lei anticorrupção empresarial no Brasil, que foi uma mudança de paradigma muito grande. Na época eu era secretário aqui no Espírito Santo e o Espírito Santo foi o primeiro Estado a implementar a lei 12.846, que, na verdade, acabou revolucionando os sistemas de controle interno às empresas, num primeiro momento. As empresas, exatamente para tentar prevenir a ocorrência de atos lesivos previstos na lei e evitar que multas muito pesadas pudessem ser impostas e, às vezes, até houvesse ali uma sanção de proibição de contratar com o poder público, elas precisaram aderir a um novo momento, que, na verdade, é um momento mundial de implementação de controles nelas próprias, dentro das próprias empresas. Esse movimento no Brasil, ele se expandiu na sequência para as empresas estatais, na Petrobras, onde eu estou hoje. A gente tem um sistema de compliance muito robusto. E agora é a administração pública direta, os municípios, os estados e a União, que vem implementando sistemas dessa natureza. Eu costumo defender que os sistemas de integridade, na verdade, são um aperfeiçoamento dos sistemas de compliance. Os sistemas de compliance, eles são baseados no tripé de prevenção, detecção e correção. Então, tudo que gravita em torno disso tem a ver com sistemas de compliance, que são absolutamente necessários. Mas, quando a gente pensa em sistemas de integridade, a gente dá um passo adiante, porque os sistemas de integridade, eles têm a ver com a absorção de uma cultura de integridade. É as próprias pessoas entenderem que elas devem agir corretamente. E quando as próprias pessoas, os próprios empregados de uma empresa, os próprios funcionários públicos, entendem que eles devem agir com correção, que eles devem fiscalizar os próprios atos e os atos dos colegas, a gente pode aí tentar mitigar um pouquinho os sistemas de compliance, e também se soltar um pouquinho as amarras, para que possa haver mais velocidade nas empresas, na realização dos negócios dentro das empresas e no âmbito da administração pública, para que também as políticas públicas possam ser implementadas com mais velocidade. Velocidade é justamente a tratativa da próxima pergunta. A gente não pode ignorar os nossos avanços tecnológicos e a velocidade que nós vivemos atualmente com relação a isso. Como esses mecanismos tecnológicos podem auxiliar na forma de prevenção, controle, combate à corrupção? A gente usa o termo velocidade de uma maneira muito enfática quando a gente trata de controle. Eu costumo fazer uma comparação, inclusive, com um veículo trafegando numa estrada, porque o veículo também é dotado de uma série de sistemas de controle e de segurança. E o que a gente tem que fazer é permitir que o veículo trafegue na estrada com o máximo de velocidade possível, mas sem sair da estrada, sem causar um acidente, sem causar um dano a terceiros e por aí adiante. Então, o objetivo de um sistema de segurança e de controle robusto é exatamente esse, permitir a competitividade das empresas e permitir que políticas públicas possam ser implementadas com mais velocidade, mas sempre com segurança. E as ferramentas tecnológicas hoje que estão à disposição, elas são fantásticas. Hoje, dentro da Petrobras, por exemplo, nós não contratamos absolutamente ninguém para ocupar cargos da alta direção sem que essa pessoa passe por um BCI, que é um Background Check de Integridade. Então, nós temos um sistema interno hoje dentro da Petrobras, que a partir do CPF da pessoa que está sendo contratada, nós fazemos uma verificação em todos os campos da vida dessa pessoa sobre exatamente questões afetas à integridade. Então, se ela tem dívidas tributárias, se ela responde processos criminais, se ela está indiciada em investigações policiais, como que ela se comporta em redes sociais, quais são os temas que ela defende. Em suma, a gente consegue fazer um raio-x daquela pessoa para que a gente possa ter a certeza, a tranquilidade e a segurança de que realmente a gente está contratando uma pessoa com perfil, afeto, a integridade e os valores que a gente defende dentro da Petrobras. Da mesma maneira, nós fazemos em relação às empresas com as quais nós contratamos. Então, nós fazemos ali também o chamado DDI, que é um Due Diligence de Integridade. Então, da mesma maneira, a gente passa um pente fino em relação a toda a atividade da empresa, inclusive verificamos se elas têm sistemas de integridade devidamente implementados e consolidados, para que a gente possa ter a tranquilidade que nós vamos fazer negócios e vamos buscar a prestação de serviços com uma empresa que está comprometida com os ideais da integridade. Um ponto que você tocou, e a gente está trabalhando isso aqui no Conas TV e em outras entrevistas, cultura. A cultura da integridade é realmente um processo que nós precisamos compreender para transformar. É possível dizer que existe uma forma de disseminar essa cultura e que nós possamos compreender isso de maneira mais pragmática? Claro que sim. O meu trabalho hoje na Petrobras é exatamente esse, de transformar um sistema de compliance que hoje existe dentro da Petrobras e é muito robusto, muito eficiente e um verdadeiro sistema de integridade embasado em cultura. Inclusive, uma das práticas e uma das minhas preferidas que nós adotamos na Petrobras é no sentido de que, antes de cada reunião que a gente realiza, antes de cada evento, seja ele qual for, seja de que assunto for tratar, nós realizamos um momento de integridade. Então, uma pessoa que participa da reunião ou uma pessoa que está participando do evento, ela, antes do início, nós temos um momento de segurança, porque SMS também é um valor com o qual a Petrobras está sempre comprometida, e depois a gente tem esse momento de integridade, onde essa pessoa, ela traz um fato do cotidiano, um vídeo, uma matéria de jornal e espelha essa situação nas nossas atividades diárias dentro da Petrobras para mostrar de que modo que nós devemos agir em situações de problema, em situações que exigem de nós uma postura e um poder de decisão que esteja afinado com a integridade. Então, esse é um processo muito gradativo, muito lento, mas ele é muito salutar e muito desejável hoje dentro das empresas. Uma obra será lançada, né? Inclusive o nosso presidente Leonardo também teve uma contribuição neste processo. Eu gostaria que você falasse um pouco desse novo livro. É um livro fantástico, assim, me deu um prazer enorme de coordenar ao lado de um grande parceiro e um grande profissional de compliance brasileiro, que é o Rodrigo Pironte, advogado em Curitiba, no Paraná. E é um livro, na verdade, pioneiro, porque ele trata exatamente do compliance no setor público. É esse terceiro momento ao qual eu me reportei, porque aqui no Brasil o compliance acabou sendo disseminado de uma maneira muito gradativa, em primeiro lugar nas empresas privadas, depois nas empresas estatais, e agora a gente está chegando na administração pública. E eu e o Rodrigo, nós temos uma convivência muito fraterna, nós dois conversamos, poxa, ninguém ainda trouxe nada em termos de contribuição acadêmica para essa seara que é tão nova. E aí a gente resolveu escolher os melhores profissionais hoje que atuam nessa área no Brasil. E, por óbvio, o nosso querido presidente Leonardo Ferraz, ele não podia ficar de fora, porque eu tenho uma admiração imensa. Ele vem fazendo um trabalho incrível na presidência do Conace. Então, ele foi, na verdade, inclusive, aqui uma revelação, primeira pessoa na qual eu pensei em trazer para compor esse cast de autores. São todos autores muito conhecidos e renomados. E o produto final foi fantástico. A gente vai começar a fazer os lançamentos agora pela editora Fórum, que é uma grande parceira também. Hoje é a editora que mais publica nessa área de controle no Brasil. Nós vamos começar a fazer os lançamentos a partir do próximo mês. E vamos fazer, inclusive, em Belo Horizonte, para aproveitar a presença do Leonardo. E nós já podemos dar uma prévia para as pessoas que atuam no Complice e vão se interessar por essa obra? De quais temas serão tratados lá? Olha, nós temos todos os temas que são relacionados ao Compliance no setor público, desde o aspecto preventivo até o aspecto sancionatório. Então, tudo que um profissional que atua na área pública precisa de saber para implementar de uma maneira efetiva um sistema de integridade, um sistema de Compliance, inclusive, essa questão é debatida no próprio trabalho em um órgão público, ele vai ter uma ferramenta muito poderosa à disposição. Zenkner, para finalizarmos, eu gostaria de começar falando uma frase, você conclui, pode ser? Nós queremos disseminar a cultura da integridade no Brasil. Olha, eu acordo todos os dias sempre pensando nisso, e eu costumo dizer o seguinte, faça sempre um círculo em volta dos seus pés e comece implementando uma cultura de integridade dentro desse círculo. Agradeço muito a sua participação. Eu que agradeço, o Conace é um grande parceiro, e eu vou estar sempre à disposição de vocês para ajudar. O Conace TV de hoje fica por aqui. Dúvidas, sugestões, você já sabe. Comunicação, arroba, conace.org.br. Até breve.